Música Soteudo agora sim cruza na boca do gol, olha o toque e passa a esquerda do gol e vai Música Dá um tapa na frente e tenta chegar Música Fala na ponta para Terpias, Gonzalez para Lucas Verisco, dominou, limpou, pintou! Fala na ponta para Terpias, Gonzalez para Lucas Verisco, dominou, limpou, pintou! Então, jogada para Gabriel, cortou, Elton deu um tapa na bola, botou para o Gabriel, correria do Gabriel, marcação! Fala na ponta para Terpias, Gonzalez para Lucas Verisco, dominou, limpou, pintou, 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 pintou! Fala na ponta para Terpias, Gonzalez para Terpias, Gonzalez para Terpias, Gonzalez para Terpias! Fala na ponta para Terpias, Gonzalez para Terpias! Obrigado.